Olá pessoal, o Acontecendo Aqui hoje está na 49 Educação. Estou com o Leandro Piazza, conhecido de boa parte de vocês, da audiência do Acontecendo Aqui, que é o fundador dessa escola, nós vamos conversar a respeito disso. E eu inicio mostrando para vocês aqui um folder, um flyer de um curso, de um seminário, de um workshop, de um encontro, que ele vai contar um pouco para vocês, que será feito por um professor de Stanford, onde ele esteve recentemente, por um período de quatro meses. Eu vou perguntar, você esteve lá no Vale do Silício no ano passado, a gente fez uma entrevista longa sobre aquele período, e você voltou agora para mais quatro meses de estudo. Fala um pouco, qual foi a tua experiência desta vez? Pô, foi fantástico, Jailson. Essa vez eu cheguei lá com uma ideia de educação disruptiva, fui aprovado num programa que chama Accelerate Your Startup Idea, e aí encontrei um mentor, esse cara fantástico, o Brett Waters, que felizmente a gente está trazendo agora, dia 14 de setembro, para Floripa, e ele me mentorou num modelo de negócio. Aí nasceu a 49 Educação, a primeira startup university do Brasil. É um programa universitário, equivalente ao programa universitário, porém sem currículo do MEC, sem certificação do MEC, sem diploma de nível superior, mas que a jornada do aluno, a jornada do estudante na 49, leva ele do momento zero até o momento de captar investimento para começar a sua startup. Bom, esse assunto de educação já tem uns oito anos de experiência, começou no Unisul em 2011, 2012, e qual foi, quando é que deu essa ligação tua com a educação, você que veio de um RBS, vendedor, hard sell, empresa que cobra, para virar um educador. Como é que foi isso? Então, curioso, 2011, quando eu estava terminando o meu ciclo no RBS, eu ia para a Unisul de noite, fazer estágio de pesquisa gratuitamente. Então, eu era bolsista voluntário lá em uma pesquisa. E depois disso, eu entrei em sala de aula, comecei como professor, a vida de professor universitário sempre foi gratificante para mim, eu sempre gostei de dar aula, até que em 2015 mudou a gestão, entrou um reitor novo, o atual reitor, o professor Mauri, e eu recebi o convite da diretoria da Unisul, da reitoria da Unisul, do professor Fabiano Sereta, para integrar o time de gestão da universidade. Então, é uma longa história, eu continuo na Unisul, e a educação é apaixonante, gosto muito do que eu faço lá. Qual é a diferença de você como professor da Unisul e a tua experiência agora em Stanford e com a tua escola? Bem legal, bem interessante. Dentro da Unisul, onde eu despertei a paixão pela educação verdadeira, eu obedeço regras do MEC, do Ministério da Educação, para conduzir o ensino. A gente sabe que regulamentação no Brasil é um deal, é um problema para todos os setores. Na educação não é diferente. Eu, na minha visão, eu sinto a educação um pouco burocrática, um pouco... Muita intervenção do MEC para que a educação deixe de ser teórica e se torne mais prática. Quando eu fui para o programa de Stanford, era para criar uma startup de educação disruptiva, onde não houvessem regras. Mas, disrupção numa universidade tradicional? É possível, é possível. O programa que hoje eu comercializo dentro da Unisul chama Unisul Soluções. É uma nova leitura da Unisul, botando a Unisul para o mercado efetivamente como prestadora de serviço, o que não acontecia. E na 49, eu resolvi empreender para poder fazer uma inovação pedagógica. Porque aí eu não preciso responder ao MEC, já que a gente é uma startup university, mas o diploma que a gente entrega não é regulamentado, é um DBA, um Global Business Administration, responde a outra regulamentação que não é do MEC. E nessa liberdade pedagógica, eu encontrei na 49 Educação a resposta para o meu desejo de fazer uma educação mais prática, voltada 100% para o mercado. Barriga no balcão. Barriga no balcão. Hoje em dia, barriga na frente do bote. Hoje em dia, com toda, com uma base simples de code, mas que é importante para todo startupeiro, para todo CEO do futuro. Então, efetivamente, a gente prepara os nossos alunos para serem os CEOs do futuro. Isso é o legal da 49 Educação. Pois é, 49 Educação. O que é o 49? O que ela faz? Por que esse número 49? Bacana, bacana. O Vale do Silício, que todos falamos, não é a respeito de tecnologia. O Vale do Silício, ele é, sobretudo, baseado nas pessoas inovadoras e guerreiras que estão lá. Então, esse território, a Califórnia, tinha 3 mil habitantes até 1848. Na Corrida do Ouro, a Califórnia, que era território mexicano, passou a ser território americano. E de 3 mil, houve uma explosão demográfica para 30 mil pessoas. Isso em 1848. Em 1849, chegam os 49ers, empreendedores. Os caras que diziam que iam vender pá e picareta para a turma que estava garimpando lá na Califórnia. E esse espírito dos 49ers veio para a Califórnia. O Levi's, das Calças Leves, que a gente conhece aqui. O Mark Tawin, um dos escritores mais importantes da literatura americana. O Guiardelli, que é a fábrica de chocolate mais famosa dos Estados Unidos. O Wells Fargo, que é um dos maiores bancos e transportadora de valores. Então, todos esses empreendedores que estão vivos, os seus empreendimentos até hoje no Vale do Silício, começaram em 49, são os 49ers. Bom, você está lançando a 49 Educação pela Startup e Universidade. Isso. O que vocês vão fazer? O que é essa universidade? Bacana. No Brasil, é só aqui em Floripa, dá uma ideia da abrangência. Bacana. Os meus alunos me perguntavam, Leandro, professor, como eu faço para montar a minha startup? E hoje o ecossistema aqui de Florianópolis é fantástico. Santa Catarina tem um baita ecossistema de inovação. Mas eu os recomendava eventos pontuais. Então, eles iam para um Startup Weekend, eles iam para um Hackathon. E eu notava que eles iam com energia, saíam de lá com energia e a energia baixava. O sonho de empreender a startup que eles projetaram durante os eventos imersivos morria. A gente criou um programa que nós costuramos o melhor modelo pedagógico de tudo que já acontece no ecossistema de Santa Catarina. Nós traçamos uma linha mestra, nós traçamos um fio condutor que permite com que esse aluno se esforce, que ele esteja engajado no desenvolvimento da startup durante todo o semestre. Então, isso faz com que eles cruzem as metodologias, participem dos eventos do ecossistema, sejam apresentados para pré-aceleradoras, aceleradoras e investidores, entendam como eles começam no dia zero e como que eles vão conseguir recurso financeiro para continuar o seu negócio, mesmo quando acabar o programa da 49 Educação. Que bom isso, hein? Legal, legal. A Stanford, essa tua experiência lá, esses quatro meses de estudo, é a fonte inspiradora do startup e do university? Sim, sim. O que é muito parecido com o Stanford? O que é diferente? Onde é que estão as semelhanças e as diferenças? Essa metodologia de ser disruptivo na educação, esse cara aqui, o Brett Waters, ele levou para dentro de Stanford quando ele propôs esse programa, o Accelerate Your Startup Idea. Então, as aulas deles eram fantásticas, assim, muitas aulas eram na rua, não dentro da sala de aula, muitas aulas eram com empreendedores que deram certo, ele mesmo fundou, cresceu e vendeu três empresas, três startups nos Estados Unidos. Então, essa metodologia de impacto do Brett, eu vivenciei em Stanford. Eu sou um executivo, cheguei em Stanford com uma ideia, ele me fez pivotar a ideia, ele me fez buscar pesquisa, embasamento, validação da ideia de negócio, ele fez que com o Growth Hacking a minha ideia começasse a crescer, ele me apresentou a investidores e ele me permitiu voltar para o Brasil com um negócio pronto. Então, essa metodologia que a gente vivenciou com o Brett, que a gente está trazendo para o Brasil, e por isso do Brett está vindo para cá. Um dos caras de maior sucesso em saídas, em vendas de três startups do Vale do Silício, e um cara que é referência em empreendedorismo dentro de Stanford, está vindo no dia 14 de setembro para validar o projeto da Startup University e presentear o nosso ecossistema com um baita de um workshop de nove horas, onde ali ele vai dar o resumo da metodologia dele e vai ajudar você que tem um negócio a escalar. E escalar bastante, porque o Brett não me deu nenhum momento de sossego. As minhas mentorias com ele eram domingo às oito horas da manhã. Ele nunca me deu sossego, então ele não vai dar no workshop para ninguém que participa. É o chamado tubarão no aquário. É isso aí. Além de você, ou do Brett, não sei se é, quais são os empreendedores da operação da 49 e da Startup University? Esse é o principal ponto. Uma das coisas que atraiu muita atenção quando eu desenhei o modelo de negócio foi apresentar o time. O time é todo universitário, então eles são parte do target. universitários que já tentaram montar uma startup e todos eles participaram da empresa júnior da ESAG, da ESAG Júnior. Então, esse time fantástico, com mais estudantes de psicologia, pessoas que têm formação em coaching, eles se juntaram, entenderam a metodologia de Stanford, tropicalizaram e entenderam a dificuldade dos estudantes e dos startupeiros aqui de Santa Catarina. E com essa bagagem de sala de aula, de já tentar empreender de empresa júnior, eles estão fazendo acontecer especificamente tropicalizado para a necessidade local. Então, é um projeto que começou global, lá na metodologia do Brett, mas eu tive muita ajuda do time. E aí a Bibi, a Bibi L. Nathalie, é a minha co-founder. Ela que toca a cooperação enquanto eu estou na Unisul, ela que faz a 49 acontecer. Então, como sócios da 49, a Bibi, você, mais algum empreendedor, tem algum anjo, alguma constelação? A gente tem um anjo, não é uma constelação, a gente tem um anjo que a gente presta conta que está envolvido lá com o Brett. Que bom, que bom. Isso é promissor, né? Legal. Você falou rapidamente do que o Brett vai falar, mas tem um cara de Stanford em Santa Catarina, que tem esse perfil que você falou, que te mentorou durante quatro meses, está vindo aqui. Dá aí umas pinceladas para o nosso público. O que tem no programa? Vou para lá, quero montar uma startup, vou sair de lá depois de nove horas, bombarde. Primeiro que eu tenho que falar inglês e tenho que entender para cacete o assunto. Como é que eu vou... Dá uma ideia do programa. Então, eu quero desmistificar algumas coisas. Primeiro, se você não tem uma ideia de negócio, esse é o menor problema. Porque startupar, querer montar uma startup, não é ter uma ideia de negócio, mas é ter vocação para identificar problemas que podem ter soluções escaláveis. Então, eu convido a você que gosta de empreendedorismo, mas ainda não tem uma ideia de negócio, nesse workshop você vai sair borbulhando de ideias. E depois disso, Jailson, quem já está envolvido com o ecossistema, quem já tem uma startup, mas está patinando na hora de escalar, o que é o escalar? Conseguir adquirir clientes ou conseguir chamar a atenção dos investidores, o Brett tem pílulas que fazem acontecer. Inclusive, se você for no Instagram da 49 Educação, tem um hack que não usou impulsionamento, mídia paga, mas tem um vídeo que teve 65 mil comentários. Esse foi um hack lá do Brett, que ele nos ensinou como fazer uma campanha que geraria comments. Essas coisas geram visibilidade. Pode parecer simples, mas no dia a dia do empreendedor, você precisa ter todas essas soluções simples, costuradas de uma maneira lógica, que vão entregar resultado para o seu negócio. Vai ter uns minutos para quem tem uma startup poderosa buscar um investimento com ele ou não? Vai dar pitch, todo um one minute pitch. Na descida do elevador. Em inglês, é, o pitch da descida do elevador. Ok, Leandro, obrigado. Se você tiver mais alguma coisa para comentar, a câmera é tua. Pessoal, até a próxima. Leandro se despede de vocês. Eu faço um convite para todos participarem do Brett. Brett, você pode ir no site 49educação.com.br, de lá você direciona para o workshop. Pode ir no acontecendo aqui, porque está anunciado no acontecendo aqui o workshop. E mais do que isso, eu quero agradecer o ecossistema. Quando a gente trouxe essa ideia, a gente foi muito bem recebido. E a gente está aprendendo com quem já está fazendo aqui em Santa Catarina há mais tempo. A Startup University é um projeto que começou com a 49, mas hoje ele é de todo o ecossistema de inovação de Santa Catarina. Então, obrigado por terem recebido a ideia. Isso aí, pessoal. Até a próxima.